Olá, boa tarde a todos. Nós somos aqui do Instituto Lukács e estamos começando essa nossa primeira live. A gente vai fazer uma rápida apresentação, enquanto as pessoas se acomodam e vão chegando, a respeito do Instituto Lukács e da trajetória dessa obra tão aguardada que é A Destruição da Razão. O Instituto Lukács surgiu em 2012, foi fundado em fevereiro de 2012, e por um grupo reduzido de pessoas cujo objetivo era, de fato, publicar obras dos clássicos do marxismo e obras dos seus associados que se sustentassem, se baseassem exatamente nesses clássicos do marxismo. E nessa trajetória, que já completou oito anos, nós estamos no nono ano, nós chegamos a publicar 50 títulos. Nesse ano, vamos publicar mais três títulos, que são justamente A Destruição da Razão, que é objeto dessa live de hoje, dessa nossa primeira live. E também vamos publicar o anuário de 2020 em um livro que chama-se Por que não houve socialismo na experiência soviética? São os três lançamentos que nós vamos fazer esse ano. E aí nós vamos totalizar, finalmente, 53 exemplares nessa nossa trajetória. Ao longo desse período, nós publicamos 68.500 exemplares de livros, o que é muito para a editora não comercial, para a editora que não está presente nas livrarias, não está presente em vendas outlet, enfim. É um número bastante expressivo, não só pelo caráter que tem a nossa editora, e pelo caráter que tem a nossa literatura. Também temos incontáveis, milhares e milhares de downloads gratuitos no site, em nosso site. Exatamente porque todas as nossas obras estão disponíveis para download gratuito em nosso site. Então, ao longo desses oito anos, nós publicamos já seis anuários, que é uma espécie de coletânea, na qual a gente republica alguns textos escassos do próprio Lukács, o que se tratam de temáticas que Lukács abordou ao longo de sua trajetória intelectual. Nós publicamos também diversos livros dos nossos associados, e o que nós chamamos de livros fundamentais, são clássicos do marxismo, a maioria deles de Lukács. Nessa trajetória dos livros fundamentais, nós já publicamos seis, aliás, cinco livros, seis com a destruição da razão. O primeiro deles, que foi o Conversando com Lukács, em 2014, Notas para uma Ética, este, por sinal, em tradução bilingüe, que é a única tradução que existe desta... Não chega a ser uma obra de Lukács, porque ele não chegou a finalizar, mas são notações que ele fez para discutir a ética. Então, é a única publicação no mundo inteiro, inclusive a única edição que existe em alemão. É um número reduzido, escasso, dificílimo de encontrar. Então, nós republicamos com a tradução do Sérgio Lessa. Publicamos, em 2017, Pensamentos e Vida, e se publicado originalmente no Brasil pela editora, em parceria, a editora da Universidade de Viçosa, a Federal de Viçosa e a Ad Omni. E, em 2018, publicamos Introdução à Estética Marxista. E, por fim, o ano passado, Mitos da Luminação Masculina, este livro também bastante aguardado, um clássico de Licoque, que também nunca havia recebido nenhuma outra tradução no mundo todo. E nós fomos os primeiros a publicar numa tradução primorosa da Suzana Hermelis. Bom, esses foram os nossos livros fundamentais que nós publicamos ao longo dessa nossa empreitada de oito anos. Para nós, um motivo de orgulho muito grande está, nesse momento agora, justamente podendo anunciar e trazer a pessoa que fez, junto com o Ronaldo Vergnifortes, fez a revisão desta obra, a revisão da tradução, que é Estevail. A Destruição da Razão, ela teve um percurso, o seu processo editorial no interior do IEL teve um percurso bastante longo e de grandes dificuldades. Todo o nosso trabalho no interior do IEL é feito com base no trabalho voluntário de seus próprios membros. Eventualmente, ou quase sempre, a gente conta com a ajuda de alguns colaboradores, mas o trabalho é essencialmente feito por seus associados e com base no trabalho voluntário. Então, a gente alterna, inclusive, atividades. Não há ossificação no interior do IEL. Então, por exemplo, neste momento, eu estou aqui mediando essa live, mas, eventualmente, nas próximas lives, serão outras pessoas. Nós temos aqui no trabalho técnico, que está coordenando essa operação técnica de pôr a live no ar, o Luciano, mas também pode ser, a qualquer momento, essa atividade ser exercida por outras pessoas. Então, de forma que nós temos não só pessoas que assumem diversas tarefas, pondo, de fato, a mão na massa, somos nós que encarregamos os livros, somos nós que empacotamos os livros, somos nós que colocamos o livro no correio, somos nós que diagramamos. Então, todo o trabalho é feito com base nesse trabalho voluntário nosso. Isso faz com que nossos livros cheguem ao preço que chegam, isto é, exatamente pelo preço do custo. Esse é um dos nossos princípios, inclusive. Não só vender o livro pelo preço do custo, mas também vender o livro sem nenhum acréscimo. Não possibilitar que esse livro seja vendido em livrarias e em sites significa não transferir o nosso trabalho ou possibilitar que, em cima do nosso trabalho voluntário, seja produzido alguma espécie de lucro. Então, esse é um dos outros princípios que nos rege. A gente pode também enumerar, entre esses princípios internos de organização do IEL, o caráter eminentemente coletivo que ele tem. Então, todas as nossas decisões, inclusive esta, que é de pôr esta live no ar, que demorou tanto, muitas pessoas nos perguntaram por que a gente demorou, por que a gente não estava com o canal no YouTube, na internet, há mais tempo. Exatamente porque todos os passos que nós damos, nós procuramos dar com base naquilo que a gente alcança. E só agora a gente encontrou maturidade suficiente para poder lançar e entrar nesse meio. E ainda com segurança. Quer dizer, a gente entende que está havendo uma certa difusão incomensurada de lives. E a nossa perspectiva não é entrar nesta rotina, neste ritmo. A gente vai fazer lives, isso vai ser contínuo, um processo progressivo, mas que vai ser mensais, com outro teor e outra característica, que não são as características que predominam na maioria das lives. Então, todos os nossos trabalhos são feitos baseados em decisões coletivas onde todos participam. Inclusive respeitado o direito da minoria. Basicamente, todas as nossas decisões não são levadas à frente se 15% dos associados se funcionarem contra. Aparentemente, isso é uma contradição. Mas é assegurar que todas as decisões só sejam tomadas se for absolutamente de maioria. Isso faz com que pessoas que tenham posições diferentes no interior de I.L., cujo número se expressa em poucos associados, tenham sua crítica, seu apontamento respeitado. Então, a gente respeita o princípio, inclusive, da minoria na tomada das decisões. Evidentemente que o I.L. não é perfeito, tem imperfeições, mas a gente procura sempre se pautar por esses princípios, além, evidentemente, daqueles princípios mais largos e fundamentais que todos vocês conhecem. Isto é, nossos livros e nossos associados têm como compreensão o trabalho como categoria central e fundante da sociabilidade humana. Nós somos radicalmente contra o cretinismo parlamentar, seja de qualquer vertente. Então, esses são princípios que nos norteiam e que nos orientam nessa trajetória. E a destruição da razão é fruto exatamente desse acúmulo. A primeira vez que a destruição da razão aparece para nós como uma proposta de produção foi em 2013. Isto é bem no início do I.L. E era uma impossibilidade concreta, era uma impossibilidade em termos de tocar a destruição da razão naquele momento. Primeiro porque nós não tínhamos nem recursos financeiros, nem recursos humanos. A publicação dela exigiria uns fundos que nós não tínhamos, quer dizer, nós fomos constituindo esse fundo com base no nosso trabalho voluntário ao longo desses anos e com base na contribuição dos autores que publicam no interior do I.L., que é a nossa fonte de autofinanciamento. Nós não recebemos dinheiro de instituição, nós não aceitamos financiamento para publicação de livros, nós buscamos sempre a independência mesmo no interior do Estado, então nós não estamos institucionalmente presentes, universidades, por exemplo. Então, esses princípios que nos orientam fez com que a gente não tivesse condições de tocar essa obra em 2013. Nós não tínhamos recursos humanos, quer dizer, no interior do I.L., naquele momento, nós não tínhamos pessoas que tivessem a condição de realizar a tradução dessa obra, que exigiria, evidentemente, um domínio não só substancial da língua alemã, mas também um domínio de filosofia, tendo em vista que Lukács passa em revista boa parte da filosofia ocidental de Schellig até os nossos tempos. Então, exigiria um domínio de filosofia e um domínio da língua alemã que nós não tínhamos no interior do I.L., nós não tínhamos esse quadro capaz e preparado para realizar essa empreitada. E não tínhamos também a condição financeira de realizá-lo. Portanto, esse nosso desejo de publicar a descrição da razão foi adiado. Mas ele existia desde 2013, curiosamente, antes das jornadas de julho. Aquelas jornadas que, depois dela, ficou mais escancarado a violência e a presença do irracionalismo que sempre esteve presente, mas ganhou uma dimensão muito mais exacerbada. Mesmo antes de se apresentar da forma que se apresenta hoje em dia, nós entendíamos que essa obra era fundamental, por várias circunstâncias. Primeiro porque é uma obra que é demonizada, entre outras coisas, acusada como stalinista. O curioso é que essas acusações são feitas sem o conhecimento profundo da obra. Um outro dado é que essa obra não tem publicação em português. A utilização dela no Brasil se dá a partir da versão publicada em espanhol, em 59, na tradução de Van Selaus Ross, que tem uma série de problemas. E, por fim, é uma obra que as editoras nunca se manifestaram, as outras editoras nunca se manifestaram, nunca mostraram entusiasmo na sua tradução. Então, a gente compreendeu que era uma obra fundamental para entender a destruição da razão que o capitalismo promove e o racionalismo a ela subjacente. Todavia, se nós não fizéssemos esse trabalho, se nós não tocássemos, mesmo na pouca expressividade que a gente tem, dificilmente essa obra sairia, dificilmente essa obra estaria presente, materialmente acessível à classe trabalhadora, aos pesquisadores. Então, a gente compreendeu que era tarefa nossa fazer isso. Então, antes mesmo que o racionalismo ganhasse a exacerbação que a gente visualiza hoje, já era o nosso interesse. Isso tornou-se possível em 2014. E várias pessoas concorreram para que isso se realizasse. Não foi uma obra fácil, a gente teve diversos passos nesse processo. Nós constituímos, por exemplo, grupos de leitura qualificada da tradução quando ela ia andando. Nós estamos, nesse momento, exatamente com um grupo que está lendo a diagramação, lendo toda a obra para fazer uma revisão, mais uma ou outra revisão da diagramação. Nós tivemos um processo que passou pela mão de três editores no interior do IAL, exatamente para possibilitar aquela alternância que eu mencionei no início, a alternância de tarefas e atividades que nós temos no interior do IAL. E é uma obra que teve uma série de percalços. O primeiro tradutor a abraçar a iniciativa de tradução da obra foi o Leonardo de Deus, que, em 2014, disse que teve um problema e que ficou impossibilitado de continuar a obra. O Leonardo não pôde continuar a tradução, iniciar, na verdade, mas contribuiu significativamente, financeiramente, para que ela tenha um custo menor, porque ele nos indenizou espontaneamente. e esse dinheiro que ele nos remeteu vai ser usado integralmente para rebaixar o custo da destruição da razão. Depois de Leonardo de Deus, por fim, nós caminhamos para um tradutor que foi o Bernardo Hermann Hess, da UNB, que traduziu cerca de 50% da destruição da razão, exatamente até o capítulo 3, que é o capítulo do Nietzsche, mas que, exatamente próximo à finalização desse capítulo, teve um problema relativamente grave de saúde, que foi completamente superado, mas não pôde dar continuidade à obra. E, nesse sentido, a gente teve que mudar para um outro tradutor, que foi o Harle Patriota, e que traduziu os capítulos restantes e fez uma primeira revisão de toda a obra. Depois desse momento finalizado, dessa tradução, com todos esses percalços, a gente recebeu a contribuição decisiva da Esther Weisman e também do Ronaldo Velmi Fortes. Eles se encarregaram de fazer toda a tradução da obra, de uma certa maneira, dar uma uniformidade à tradução, na medida em que nós tivemos dois tradutores no processo. Então, essa uniformidade foi realizada exatamente pela Esther e pelo Ronaldo Velmi Fortes, um trabalho cuidadoso, atencioso, e o fruto disso vai ser verificado quando ela estiver disponível. Evidentemente que todas as traduções, por melhor que sejam, têm problemas e a nossa não está no escapa disso. Todavia, todos os cuidados que nós conseguimos tomar e que estavam ao nosso alcance, nós tomamos. E a gente é, efetivamente, muito grato à Esther Weisman, ao Ronaldo Velmi Fortes, por terem contribuído decisivamente. São pessoas que são próximas a nós, não são integrantes do IEL, mas contribuíram e contribuem sempre. Tanto o Ronaldo, que tem vários artigos publicados pelo IEL no anuário, quanto a Esther. A Esther, na verdade, nos acompanha desde o início. Nosso primeiro anuário, em 2014, já contém um texto da Esther. E a Esther Weisman também nos possibilitou acesso ao espólio, não só do Chazin, o penúltimo, o último anuário, aliás, tem um texto do Chazin, como ao espólio do que há de homens, do que a editora e ensaio publicou. Então, só para dar um exemplo, o Pensamento Vivido, que nós publicamos em 2017, os direitos de publicação no Brasil e tradução, pertencem à Esther Weisman e ela nos cedeu de forma camarada, gratuitamente, por entender a causa e necessidade de publicação e nós pudemos publicar o Pensamento Vivido numa nova edição e com o preço que vocês conhecem, um preço extremamente popular. Então, essas pessoas, sempre nós contamos com essas pessoas e foram decisivas para que a destruição da razão pudesse chegar até o público, como vai chegar nos próximos meses. Outras pessoas também, não do interior do IEL, contribuíram decisivamente para isso. Uma delas é o Pedro Ramos Morgosinho, que ajudou, auxiliou nessa revisão, especialmente na identificação das obras em português citadas por Lukács ao longo da obra, que são diversas obras. Então, o Pedro Ramos nos ajudou decisivamente nesse processo, auxiliando a Esther e o Ronaldo. Curiosamente, os tradutores que nós mencionamos e o próprio revisor, o Ronaldo, têm uma relação muito próxima com a Esther. De uma forma ou de outra, foram formados, orientados da Esther. Então, a gente conseguiu dar uniformidade, pensamos nós, com essa trajetória que a destruição da razão teve. Bem, nós tomamos algumas decisões de publicação dessa obra. Eu já estou finalizando, porque a gente está só dando tempo para que as pessoas cheguem e se acomorem para passar para a Esther. Nós tomamos algumas decisões a respeito da publicação dessa obra, que eu falo ao final, para não me estender mais e possibilitar que o que é motivo, de fato, das pessoas estarem aqui, que é ouvir a Esther, seja iniciado. Então, ao final, volto a falar sobre como a gente está encaminhando a publicação, a edição dessa nossa tradução. Queria ressaltar apenas que uma das qualidades que essa tradução está trazendo, que essa edição tem, é um prefácio feito por Lukács, que foi traduzido para esta edição pelo Ronaldo de Helme Fortes e foi revisto pela Esther, que é um prefácio para uma edição condensada da destruição da razão que o Lukács publicou, que foi publicado na Alemanha com autorização de Lukács. Uma edição que contém os capítulos 3, 4 e alguns ítens do capítulo 7. Essa edição conta com um prefácio totalmente novo do Lukács, e nós colocamos como apêdice esse prefácio. Aliás, o Lukács se refere a esse prefácio lá no Pensamento Vivido publicado por nós. Pois bem, a gente vai já se encaminhando para finalizar esse momento e eu vou passar a palavra para a Esther. O Luciano, como eu disse, vai estar na sala técnica, conduzindo os trabalhos técnicos, inclusive registrando as perguntas que porventura apareçam. eu acho que a Esther dispensa comentários, é uma pessoa que tem uma trajetória longa de agitação política, de pesquisa de Lukács, mas não apenas Lukács, de Marx, uma presença forte na publicação de esquerda no Brasil, no interior da revista Insai, no interior da editora Insai e da editora de Omni. Enfim, dispensa comentários, acho que todos que estão aqui já conhecem a Esther. Eu peço desculpa por eu ter me alongado tanto, a gente vai passar a palavra para a Esther, Esther, seja bem-vinda, obrigadíssimo por aceitar esse convite, mais uma tarefa nossa que você abraça de peito aberto, a gente sabe que você não tem familiaridade com esse, nem nós também, com esse ambiente, mas para nós é uma satisfação muito grande poder contar com você, a gente vai disponibilizar em torno de 40 minutos, se não o tempo fechado é absolutamente flexível, e ao final dessa tua fala a gente retorna para o debate. Então, seja bem-vindo, Esther. Ok, boa tarde, obrigada, Talvanes, foi ótima a sua apresentação, é muito útil que as pessoas que estão participando dessa live percebam o trabalho, né, que foi empreendido para que ela pudesse ser publicada, enfim, o trabalho de vocês, do Instituto Lucate, eu agradeço, agradeço muito o convite, o convite, é minha primeira live, eu não sei como é que eu vou me sair, eu vou tentar fazer o que eu sempre fiz em sala de aula, agora, à distância, né. então, agradeço a vocês mais uma vez pelo convite, agradeço a todos que estão participando, vindo, que demonstram interesse por esse tema e por essa obra em especial. e, para começar, eu tenho que referir o lugar que a destruição da razão ocupa, o lugar específico que a destruição da razão ocupa no itinerário intelectual do Lucate. Como todos sabem, aqueles que têm alguma familiaridade com a obra dele e com certos comentadores também, de gabarito, como é o caso do Tertulian, o fato de que o itinerário intelectual dele foi longo, foi extremamente complexo e sinuoso. A palavra sinuoso não é minha, eu tirei de um texto do Tertulian, exatamente para testemunhar, para qualificar, para caracterizar os problemas, as questões que acompanham o itinerário, a cronologia de sua obra e, ao mesmo tempo, ressaltar a importância dela. Junto, um pouco antes, o Lucate escreve o jovem Hegel, depois da destruição da razão, textos preparatórios para a estética, que é aquele conhecido sobre a categoria da particularidade ou introdução à estética marxista, como foi publicado pela primeira vez no Brasil, pela editora Civilização Brasileira, e depois, estética e parontologia do ser social. Estética e parontologia do ser social são duas obras que ficaram inacabadas. A parontologia do ser social foi uma obra postumamente publicada. Então, o jovem Hegel, a destruição da razão, são duas obras que têm muitos pontos em comum e que abrem, vamos dizer, essa fase de alta maturidade do Lucate, em que ele se dedica de forma intensa a questões de ordem filosófica. O Lucate é conhecido pelos seus trabalhos de análise literária, pelos seus trabalhos na área de estética, mas, a partir desse momento, ele vai se dedicar a questões de ordem eminentemente filosófica. E por que a destruição da razão? Vejam, é um livro que ele termina de escrever em 1952. A primeira edição é dessa que ele termina de escrever em 1952, a segunda é posterior, tanto é que essa edição que o Ieli está publicando tem o prefácio de 60, que é a segunda edição, e por que que esse objetivo, por que que esse tema aparece com tal importância para o Lucate nesse momento, no momento imediatamente posterior ao término da Segunda Guerra Mundial, no momento em que o nazismo foi derrotado nos campos de batalha. por que se dedicar a uma análise de um conjunto enorme de autores, e depois eu vou aqui referir alguns, para vocês terem ideia da envergadura e da densidade dessa obra, mas por que que o Lucate se volta a ler, analisar com cuidado extremo a partir de uma análise imanente dos textos desses autores que ele analisa, que ele pesquisa, por que esse interesse? Por que esse interesse em identificar nesses autores traços, características que pudessem de alguma forma influenciar direto ou indiretamente no surgimento daquilo que é o grande interesse da obra, que é a parte final da obra, que é o último capítulo, que é a emergência da ideologia, ou como ele diz, da visão de mundo nacional-socialista? Por que isso? Por que se dedicar a um trabalho desse tipo, tão minucioso, tão rigoroso, tão cuidadoso, se o nazismo já havia sido derrotado? Se supostamente a ideologia da superioridade racial havia sido colocada por terra? O fato é que Lukács não se deu por vencido, ele achou que, de fato, era uma questão, um tema a ser investigado, porque a Alemanha, com toda a sua história cultural, artística, intelectual, filosófica, chegou onde chegou. É evidente que há análises de cunho econômico, social e histórico sobre a Alemanha, muitas vezes em documentários agora disponíveis nesses streamings da vida, e que mostram o que o Lukács também vai tentar fazer na primeira parte do livro, que é essa caracterização histórica, social da Alemanha, principalmente durante a República de Weimar, mas não só, que levam à emergência de um movimento com essas características. Mas, há um ponto importante aqui a ressaltar, e que vai explicar o interesse do Lukács por esse tipo de pesquisa, e que, no meu ponto de vista, mostra a importância também desse tipo de estudo, desse tipo de pesquisa. afinal, ele se propõe a examinar o papel, a influência que um conjunto de autores, um conjunto de filósofos exerceram na cultura, na visão de mundo que surge e que se condensa, que vai ser sintetizada na ideologia nazista. Ou seja, está imposto nesse livro o problema do debate ideológico, a importância que existe em relação a essa questão. Não é o fato, não foi o fato do nazismo ter sido derrotado, pelo menos eu penso assim, que justifica uma pesquisa dessa monta, dessa natureza, que todo um conjunto de pensadores, todo um conjunto de posições, posições, essas fundamentais, acerca da vida, acerca do cotidiano, acerca da ciência, da técnica e assim por diante, com essas concepções, vieram de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, alimentar esse caudal ideológico. O nazismo pode ter sido vencido nos campos de batalha, mas como nós pudemos perceber ao longo de décadas e principalmente nesse século, que tendências irracionalistas que ele descreve aqui nesse livro estão presentes mais do que nunca. e nesse sentido eu gostaria de ler aqui para vocês, listar rapidamente para vocês, os autores sobre os quais ele se debruça. São autores complexos, não são autores que uma simples lida, que uma simples revisão de alguns textos é capaz de identificar a estrutura categorial dessas obras. Então, é um procedimento que ele chama de crítica imanente e que procura analisar os textos por dentro e trazer à tona aquelas categorias fundamentais que formam a estrutura do texto, que formam a estrutura do pensamento do autor. Ele começa com Schelling, ele vai a Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, entra por aqueles autores que representaram a tendência que na época ainda hoje é chamado de filosofia da vida, como Diltay, Simmel, Spengler, Scheller, Heidegger e Aspers. Ele vai depois se debruçar sobre autores que para nós são relativamente desconhecidos, mas são de fundamental importância nessa trajetória, como, por exemplo, o Lages e o Ernest Junger, cujos textos têm uma relação importante com o pensamento de Heidegger sobre a técnica, que já já vamos referir, o Boimler, o Boim, Kierkeg e, principalmente, o Rosenberg. Na sociologia alemã, ele analisa o Max Weber, o Alfred Weber e o Karl Mannheim e aquilo que ele chama de sociologia fascista e pré-fascista, que é o Spahn, o Freier e o Karl Schmitt. O sétimo capítulo é aquele em que há um estudo que eu considero válido até hoje, embora novos autores, novas posturas tenham surgido sobre esse tema, que é o tema da teoria das raças. é o sétimo capítulo intitulado Darwinismo social, teoria racial e fascismo. Ele vai até o Gobinot, na França, século XIX, período Napoleão III, e resgata os textos do Gobinot e a teoria das raças que ele elabora. Terrível. se volta ao Darwinismo social e chega em Chamberlain, que ele chama de fundador da teoria das raças moderna, teoria moderna das raças. E, por último, a visão de mundo nacional socialista, cujo subtítulo é síntese demagógica da filosofia do imperialismo alemão. Então, só o sumário, só o índice da obra mostra o empenho, a densidade e o volume que essa obra possui. E, volto a insistir, ele se debruça nos textos, realiza a crítica imanente, ou, se vocês quiserem, análise imanente, identifica a estrutura categorial dessas obras para identificar nela a presença ou não, direta ou indireta, de posturas, de posições, de formulações que influenciaram o irracionalismo ou que vieram a constituí-lo em toda a sua plenitude. Ou seja, Lucate estabelece uma relação direta entre o irracionalismo e a emergência dessa visão de mundo nacional-socialista, cujo centro aqui, pelo menos nesse livro, ele procura identificar nas teorias raciais, nas teorias das raças, na teoria sobre a superioridade da raça ariana, sobre a superioridade da Alemanha e do seu povo. Ou, se vocês quiserem, dos povos germânicos ou nórdicos, mas, enfim, no fim, a questão é Alemanha mesmo. Então, é importante salientar a densidade da obra e como é que nós podemos definir o que seja o irracionalismo? eu diria que é algo difícil de ser feito em poucas palavras. São poucos os momentos do texto em que nós vamos encontrar irracionalismo é isso. Ao contrário, é todo um percurso onde ele vai identificando o surgimento de determinadas noções que contribuem para essa postura, esse posicionamento filosófico. Mas, tentando aqui, em termos bem sintéticos, definir o que seja o irracionalismo, eu parto aqui de uma, de um argumento extremamente interessante que o Lukács desenvolve no livro e que tem a ver com o reconhecimento da historicidade da sociabilidade, do caráter fundamental da história e como essa historicidade está presente também no próprio decurso filosófico, no próprio desenvolvimento filosófico e como no interior dele as concepções de razão e irrazão ou desrazão, se vocês quiserem, vão comparecer. Um argumento que eu acho interessante e que está ligado a esse reconhecimento do caráter fundamental da historicidade é quando ele diz o seguinte, o que é claro que a realidade ou objetividade social, história, história, enfim, a realidade social no seu conjunto apresenta em determinados momentos, momentos históricos muito precisos, dilemas humanos fundamentais e que mostram também que essa realidade possui uma infinitude tanto intensiva quanto extensiva e que o conhecimento humano, a razão humana, sem cair no criticismo kantiano aqui, evidentemente, a razão humana não possui condições de reproduzi-la, de reproduzir sob a forma de conceito. Essa dificuldade, que é uma dificuldade histórica, ou seja, o desenvolvimento filosófico e o próprio itinerário do conhecimento humano, da razão humana, da sensibilidade humana, são históricas, o decurso de todas as dimensões humanas são históricas. E, em determinados momentos, essa capacidade de conhecer, essa capacidade de identificar o que são as coisas, apresenta limites, limites que não são intrínsecos a essa própria capacidade de conhecer, de avaliar, de identificar, mas são limites postos pela própria situação histórico-social específica. O que acontece, de maneira geral, com os irracionalistas? É tomar este limite, que pode aparecer em vários momentos, como algo intrínseco à própria racionalidade humana. então, nesse sentido, eles tomam algo que seria, vamos dizer, histórico, provisório ou não, ultrapassável ou não, como algo definitivo, como algo absoluto, como algo que faz parte da essência humana, do gênero humano, um traço universal e não algo particular de um determinado momento histórico. E, nesse sentido, ao transformar essa limitação, que é histórica, em algo genérico, em algo fundamental, em algo essencial, eles, evidentemente, colocam em xeque a capacidade racional humana, a capacidade humana de conhecer, a capacidade humana de sentir. E, por isso, é que o Schelling, aqui tem muita gente que estuda Schelling e que fica revoltada com essa história de começar com Schelling. Por que o Schelling? Porque, em um determinado momento, o Lukács vai mostrar isso nos textos do jovem Schelling, essa questão em particular, ele enaltece, ele, Schelling, o que ele chama de intuição intelectual. Então, isso é um exemplo de como pensadores que caracterizaram esse itinerário procuram desenvolver, procuram identificar expedientes alternativos àquilo que eles consideram ser uma limitação humana insuperável, que é uma limitação da razão, da capacidade de conhecer. E começa com Schelling exatamente por conta da intuição sensível. E assim ele vai a Schopenhauer, assim ele vai a Kierkegaard, que embora seja um autor dinamarquês e não alemão, é alguém que o tempo todo está dialogando com a filosofia alemã, com Hegel em particular, aliás, todos eles. O Tertuliano, um artigo que inclusive já foi publicado pelo IEL, sobre a destruição da razão, ele próprio considera que a crítica ao Schelling é meio injusta, é meio parcial, mas para Lukács é o primeiro momento, é a primeira porta que se abre para esse itinerário. Itinerário onde, vamos dizer assim, o saco de pancadas fundamental é o pensamento de Hegel. Então é importante demarcar isso, que há uma presença fundamental do Hegel na análise crítica que o Lukács faz de todos esses autores, seja porque eles têm como alvo, como eu disse, como saco de pancadas o próprio Hegel, seja porque, pelo menos no meu ponto de vista, o Lukács ele realiza em grande medida a análise desses autores a partir do ponto de vista hegeliano. Sei que isso é um problema, não é um caso hoje de se debruçar sobre isso, mas, resgatando, então, novamente o artigo do Tertulian, o Tertulian chega nesse artigo a afirmar o seguinte, que razão para Lukács é o pensamento dialético. Então, o Hegel com todos os limites possíveis e imagináveis que o Lukács faz questão de enunciar, indicar, descrever com grande argústia aqui nesse livro, ele é um ponto de referência do Lukács, assim como o próprio Goethe, e não é por acaso que ele vai terminar a primeira parte sobre essa que eu vou falar um pouquinho, citando um texto, um trecho do Fausto de Goethe. Como eu não tenho condições de memória para lembrar exatamente do texto, eu leio aqui um trecho do Fausto aspas, despreza a razão e a ciência, as mais excelsas forças do homem, e eu te terei inteiro sobre o meu poder. É o diálogo do Fausto com Mephistófeles. Despreza o ser humano, despreza a razão e a ciência, as mais excelsas forças do homem, e eu te terei inteiro sobre o meu poder. Aqui seria interessante, inclusive, fazer um paralelo dessa problemática do Fausto, da questão Faustica, com o livro do Thomas Mann, que se debruça sobre o mesmo assunto, o mesmo problema, a mesma questão, o mesmo dilema, em torno de um músico alemão, o Adrian Leverkin, que ali está representando a Alemanha, como a Alemanha acabou vendendo a alma ao diabo. Acho que esse paralelo pode ser perfeitamente feito aqui, mas voltando. Então, pontos de referência, óbvio, Marx, ele fala muito em Lenin, Engels é uma presença bastante significativa, mas aquele olhar, aquele ponto de vista dialético do Hegel, aparece, não Hegel, da lógica, não é isso, eu acho que é necessário uma pesquisa mais intensa sobre essa questão do Lucate, eu não fiz essa pesquisa, não sei se algum dia farei, mas ela é fundamental, essa presença hegeliana no Lucate, mas é uma pesquisa séria mesmo, não simplesmente imputativa, de imputar coisas que o autor não pensou e não escreveu. Acho aqui importante, então, salientar que existe aí no texto esse reconhecimento da importância do debate ideológico e lembro aqui de passagem uma figura, metáfora, que o Lucate utiliza na introdução da estética, que ele vai escrever poucos anos depois, e ele no prólogo da segunda edição alemã, ele diz, olha, eu não pude acompanhar o desenvolvimento ideológico posterior, porque agora eu estou ocupado com a minha estética, com a estética e com a ética. no prefácio à estética ele usa uma metáfora que acho que é bem ilustrativa do modo como Lucate concebe as formações espirituais, as formações ideológicas, ideológicas aqui no sentido não pejorativo da palavra, é óbvio, e ele diz, já que o ponto de partida dele na estética é a vida cotidiana, ele diz, olha, a vida cotidiana ela pode ser considerada, ela pode ser vista, ela pode ser concebida como um grande rio, de cujo leito surgem questões sobre as quais, a partir de todo um processo de mediações, um processo complicado de mediações, a filosofia, a arte, a religião se debruça, formulam as suas respostas e essas respostas de uma forma ou de outra feitas à distância desse leito que é a vida cotidiana voltam de alguma maneira a influenciar o que se passa na vida cotidiana e aqui eu diria eu, Esther, influenciar de tal maneira que o próprio curso do rio pode ser modificado. Então, ele diz, eu não estou superestimando o papel, a influência que as ideias podem ter na vida cotidiana, na vida humana, e aí, a um determinado momento, aqui na destruição da razão, ele diz, olha, não é preciso ter lido Marx para reagir a uma determinada situação, uma postura de classe, e nem é preciso ter lido diretamente o Chamberlain para ter uma postura racista. Essas ideias, de alguma forma, voltam, e as pessoas no cotidiano não precisam ter lido o autor que as produziu para assimilar, para serem influenciadas por todo um processo de retorno dessas ideias ao leito do rio, a essa imagem que o Lukács utiliza no prefácio da estética. Bom, dito isso, mais uma vez sublinhando o reconhecimento do Lukács, não apenas aqui, em toda a sua obra, esse tema está presente, o tema que, a questão ideológica, da influência que as ideias têm na vida dos homens, o papel que elas exercem, ele diz, não há filosofia inocente, é algo que ele coloca aqui na destruição da razão, querendo ou não, tendo intenção ou não, o autor, o filósofo toma partido, a favor ou contra alguma coisa, mas tomar partido não é pertenção, partido, por favor, não façam essa confusão, tomar partido, é ser a favor ou contra algo que está acontecendo, ou que já aconteceu, não tem jeito, não tem escapatória, isso. um outro aspecto, ele, a ser ressaltado, é o tripé, vamos dizer assim, o tripé metodológico que ele instaura com essa obra. Um, já me referi que a crítica imanente, ou análise imanente, ou seja, a importância de mostrar por dentro da própria obra o que o autor pensa e não simplesmente xingar o autor, porque isso não vai adiantar nada, no debate ideológico, no combate ideológico, eu posso até xingar o fulano, mas repercussão efetiva, isso não vai ter, é preciso conhecê-lo para poder saber como enfrentá-lo, e preciso conhecê-lo com rigor, não adianta inventar fake news, em outros termos. Então, essa análise por dentro, mas outros dois pés aí são importantes, que é a gênese social dessas ideias e a função que elas desempenham. Nesse livro, o que mais está pesando é a crítica imanente, sem dúvida, é isso, a qual ele se dedica, mas faz, no primeiro capítulo, uma análise sobre a história alemã, que, no meu ponto de vista, é uma análise primorosa. Ele não se detém ao que acontece nos anos da República de Weimar, todo aquele ambiente muito específico do início do século, as lutas que se põem naquele momento, e o clima de decadência que a República de Weimar conhece, que se manifesta em vários níveis. Ele retrocede na história alemã para explicar algo fundamental, que, para ele, é a explicação, é o argumento fundamental em termos históricos, sociais, políticos, econômicos e culturais, para explicar a emergência não só do irracionalismo, mas da ideologia nazista, que é o fato da Alemanha ter chegado à modernidade, ou ter chegado a se constituir uma nação capitalista, etc., etc., tardiamente, em relação a outros países. Ele vai explicar de uma forma, assim, brilhante, no meu ponto de vista, como esse processo se realiza, e mostrar como determinadas características da filosofia alemã se relacionam com esse processo histórico, social específico que a Alemanha conheceu. Algo semelhante aconteceu na Itália, mas a Alemanha conheceu um decurso histórico particular, ele resgata a noção de via prussiana, para... Então, é brilhante esse momento, embora os capítulos subsequentes do livro, ele vai analisar as obras desses autores e vai, em determinado momento, estabelecer determinadas relações dessas obras com esse contexto histórico. Mas não é isso que caracteriza a densidade da obra. A densidade da obra é o exame, é a análise que hoje se chamou de análise de discurso, sei lá, da análise de um pensamento e da importância que essa análise tem para a gente entender o mundo. Como o Talvanes ressaltou, é um livro polêmico, um livro que foi questionado de vários lados, eu acho que isso, em parte, explica por que a demora em publicar em português, por que mexer no vespeiro, mexer no vespeiro por quê? autores que ele analisa continuam a exercer influência e eu diria que com maior intensidade do que naquele momento que ele analisa essas obras, com muito mais intensidade. Em Destruição da Razão, ele focaliza criticamente o Nietzsche, sobretudo, o Heidegger também, mas é o Nietzsche, mas ele vai reconhecer a importância do Heidegger e reconhecer que talvez, no livro A Destruição da Razão, ele não tenha sido suficientemente crítico ou não tenha percebido determinados aspectos do pensamento do Heidegger e para ontologia do ser social, ele dedica um capítulo ao existencialismo, a Heidegger, no primeiro volume da obra, não é por acaso. E, nesse sentido, eu gostaria de terminar essa apresentação, acho que eu já passei do tempo, eu não estou contando, mas com certeza eu passei, a comentários sobre o Heidegger. O próprio Tertullian, o Tertullian para mim é uma referência em termos de interpretação do Lukács, é uma referência, infelizmente, vocês sabem, ele faleceu no passado, deixou, publicou uma autobiografia belíssima, chama Purku a Lukács. Mas, nesse artigo que eu me referia, sobre a destruição da razão, a gente percebe no Tertullian que ele tem ali as suas restrições em relação ao livro. não só ele se interroga por que o Schelling, mas também ele fica um pouco chateado pelo fato do Lukács ter incluído Benedetto Crote nessa história, ou seja, quando o Lukács diz, olha, o irracionalismo é um fenômeno internacional, ele não se dá somente na Alemanha, na Alemanha ele adquire uma importância fundamental, talvez em outros países não, mas nós temos o caso, por exemplo, na Itália do Benedetto Crote, como alguém que poderia ser caracterizado como um pensador com características desse teor. Aí o Tertullian fica bravo com o Lukács, fica bravo porque o Tertullian teve um carinho especial pelo Crote, a tese de doutorado foi sobre ele. Então, eu estou exemplificando com o Tertullian para mostrar que, de fato, ela é criticada, é uma obra criticada de diversos ângulos, de diversas posições e, em grande medida, porque esses autores sobre os quais ele desenvolve essas críticas foram e continuam sendo autores extremamente influentes. Voltando ao texto do Tertullian, o Tertullian fala, bom, nós não sabemos se o Lukács, ao tomar conhecimento da obra completa do Nietzsche, que havia sido, que na época que o Lukács, a análise do Nietzsche, não tinha vindo a público, não tinha sido publicada, como também não foram publicados, à época do Lukács, a obra toda do Heidegger e, fundamentalmente, os chamados Cadernos Negros, que foram publicados apenas em 2014. São cadernetas em que ele, o Heidegger, anotava, de forma bem direta, nua e crua, determinadas formulações que, provavelmente, ele iria aproveitar em texto ou não, e toda a polêmica que girou em torno do Heidegger, nazista e antissemita, com a publicação em 1987 do livro do Victor Farias, na França, sobre o relacionamento entre o Heidegger e o nazismo, isso veio à tona, foi uma confusão danada a publicação desse livro, coisa parecida aconteceu aqui no Brasil quando a ensaio publicou o livro porque nós somos nietianos, no caso específico do Nietzsche também, ou seja, sempre que se mexe com o Heidegger ou com o Nietzsche de uma forma crítica, a reação é violenta e é violenta na exata medida da influência que esses autores ainda têm. E no caso específico do Heidegger, nesses cadernos, chamados cadernos negros, que vieram a público em 2014, e parece que o próprio Heidegger de uma certa maneira preparou essa publicação antes de morrer, é preciso ressaltar o seguinte, ali, nesses cadernos, de uma forma direta, aparece a crítica, vou terminar com isso, a minha apresentação, a crítica técnica e a ciência, aparece a necessidade de um recomeço na filosofia, de uma reconexão com a filosofia pré-socrática, é enfatizado que esse recomeço que pode ouvir o ser, porque todo pensamento ocidental está incapacitado disso, disso em função da, desse predomínio da ciência e da técnica, principalmente a partir da emergência da ciência moderna, está impedido de alcançar o ser. Então, essa reconexão com o pensamento pré-socrático só pode ser feito pelos alemães, pela filosofia alemã, pela Alemanha, em ele, na liderança disso, ele próprio, o Heidegger. Isso estão, não sei o que estou falando, está nos cadernos, ele escreveu dessa maneira, há intérpretes que trabalharam sobre esses cadernos e que demonstram isso, e a presença do antissemitismo do Heidegger. Mas, depois de vir alguma questão nesse sentido, e provavelmente virá, eu posso voltar a esse tema novamente, porque é bastante importante para explicar o predomínio desses autores hoje, por que eles predominam hoje, qual a influência que eles exercem, e como essa influência que eles exercem, que é grande, repercute no estado de coisas atuando. ou seja, nesse momento extremamente difícil em que estamos vivendo, que o mundo todo está vivendo. Então, por enquanto, era isso, obrigadão por terem me ouvido tanto tempo. A gente agradece enormemente a Esther pela exposição. Eu acho que ficou claro na exposição da Esther o peso que tem a obra, a densidade que tem a obra, e Lukács faz essa trajetória para mostrar como o racionalismo se desenvolve na Alemanha e retorna até Schelling, quer dizer, faz esse percurso, essa investigação imanente de vários autores de Schelling até chegar naqueles filósofos mais rasteiros do nazismo e isso a partir da leitura imanente recheada de citações no interior da obra. Então, nesse sentido, Esther, eu vou colocando algumas questões à medida em que as perguntas vão chegando. Eu sei que há um interesse, uma pressão muito grande no sentido de a gente tentar fazer relações diretas entre o conteúdo da obra e o momento que a gente vive contemporaneamente, mas, como você demonstrou na sua fala, a obra é muito mais que isso, não faz essas relações absolutamente diretas. E aí, nesse sentido, uma das questões que a gente percebe é que, até em diálogo com você mesmo, você demonstrando isso, que a obra publicada na década de 50, embora Lukács tenha escrito a obra ainda no exílio dele na União Soviética sob a Segunda Guerra Mundial, mas ela é publicada pós-nazismo, ela é publicada na época de ouro do capitalismo, ela é publicada quando há uma certa euforia e entusiasmo no sentido de acreditar em um futuro da humanidade, tanto no bloco soviético, nos países pós-capitalistas, há uma crença de um futuro na humanidade, quanto no capitalismo nesse momento em expansão, no quadro da época de ouro, das décadas de ouro, e, entretanto, ele publica um livro que vai justamente apontar a destruição da razão, a sua permanência, a sua origem, então, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre essa questão, quer dizer, há um anacronismo aí ou, de fato, essa obra ganha uma importância fundamental de ser publicada nesse momento e não sobre o nazismo, claro que as condições históricas do nazismo impediam a publicação dela, então, para iniciar, eu queria colocar essa questão à medida que as perguntas estão chegando. Obrigada pela questão, ela me permite traçar uma outra característica da obra, e uma outra característica do próprio Lukács, a despeito de todos os problemas que ele possa ter e que a sua obra tem também, é que ele procura fazer uma análise concreta de uma situação concreta, ou seja, aquilo que ele fala é sobre a Alemanha, aquilo que ele fala é sobre a Alemanha, especificamente para a Alemanha, e evidentemente que não seria possível se nós respeitássemos a própria posição do Lukács, a do Marx, também nesse sentido, realizar uma transposição daquilo que ele escreveu, daquilo que ele pensou, das conclusões a que ele chegou para a realidade atual. Eu acho que não é possível fazer essa transposição, seria um erro, assim, terrível, e um erro com consequências extremamente negativas. mas ela deixa uma contribuição importante. Veja, ele associa a emergência da ideologia do nacionalsocialismo nazifascista, nazifascismo, com um imperialismo, com aquele momento em que a Alemanha se torna uma potência econômica, isso já na Primeira Guerra Mundial ficou claro nos campos de batalha, a derrota da Primeira Guerra, o Tratado de Versailles, uma dívida impagável, o país destruído, desemprego, repercussões, inclusive, da crise de 29. Permitiram, esse contexto permitiu, novamente, que surgisse essa mobilização para a guerra. a ideologia nazifascista, segundo Lukács, é uma ideologia de mobilização para a guerra, ela tem essa característica. Então, é preciso ter muito cuidado quando se utiliza a denominação fascismo como um universal abstrato. Isso é fascismo, aquilo é fascismo, aquilo outro é fascismo, tudo é fascismo, como tudo é totalitarismo, como tudo é populismo, populismo de esquerda, de direita, de centro, tem populismos para dar e vender, ou seja, é utilizar algo como universal abstrato, como uma denominação extremamente geral, que não reflete efetivamente aquela particularidade histórica, aquele momento histórico em especial. Então, é preciso deixar isso bem claro em relação à obra do Lukács. Mas, há uma contribuição, há consequências para os dias de hoje, é inevitável, não devemos fazer nenhuma transposição, transposição mecânica, da análise que ele realiza, dessa relação que ele estabelece entre emergência desse modo de pensar, ou desses vários modos de pensar com a realidade específica alemã, e no caso específico do nazismo, como essa ideologia que mobiliza para a guerra, o imperialismo alemão, naquele momento de necessária expansão, ele vai para a guerra porque ali não tem outra alternativa, para a sua própria expansão, para a sua própria reprodução. Evidentemente que hoje nós vivemos num momento muito diferente daquele vivido pela Alemanha, naquele momento ou em momentos anteriores. Mas, o que eu gostaria de chamar atenção, e que eu já falei agora e volto porque para mim é uma questão crucial, é essa sobrevivência, essa permanência, essa influência cada vez maior de pensadores como os que ele analisou, em particular o Nietzsche e o Heidegger, mas se nós formos também nesse momento em que a questão racial reaparece, ela está sempre presente, mas em determinado, nós estamos vivendo num momento que, de novo, ela gera essa convulsão, mas ela está aí sempre, sempre esteve. como é interessante, como seria útil para entender o que está acontecendo agora, inclusive, a análise que ele faz sobre os teóricos das raças que, vamos dizer assim, informaram, que deram forma à ideologia nazifascista, né, o darwinismo social e assim por diante. eu acho que isso, para entender a discriminação racial, a permanência dela, nós não podemos deixar de referir a forma como ela apareceu, a questão rássica apareceu no nazismo, não dá, no meu modo de pensar. pensar. E, por outro lado, isso é uma tese que eu levanto, é uma coisa minha, hoje nós temos, de forma disseminada, não só no pensamento de direita, né, porque se nós fôssemos, então, estabelecer uma relação entre o que o Lukács escreve no livro e não só a permanência desses filósofos, mas a sua influência, eles ocupam a cena central filosófica de uma forma ou de outra, essa rejeição da modernidade, essa rejeição do cur da modernidade, da técnica e da ciência, né, não é um atributo daquilo que, para a economia de linguagem, para usar a linguagem que está sendo usada aí nos jornais, pelos partidos, etc., não caracteriza apenas o pensamento de direito. Eu diria que, hoje, é algo que está presente naqueles críticos da própria realidade capitalista, digamos assim, essa rejeição da técnica, essa rejeição da ciência, e que, hoje, só para desabafar, hoje em dia, nós assistimos à formação de núcleos de resistência à anticiência, núcleo de resistência composta por filósofos que, até outro dia, estavam na linha, seja de Heidegger, seja na linha da própria teoria crítica, rejeitando a técnica e a ciência. há um ranço presente no pensamento dito de esquerda, no pensamento dito marxista, um ranço assim, associando ciência ao capital, a ciência está a serviço do capital, a técnica está a serviço do capital, nós estamos sendo manipulados, explorados pela ciência, pela técnica, é algo que nós devemos rejeitar, é positivismo, a ciência do Marx não é uma ciência positivista, ou coisas do tipo, pessoas que se dizem marxistas, que se dizem de esquerda, que não sabem ler um gráfico, que não sabem compor uma tabela, que tem aversão por números, gente, tem coisas que têm que ser quantificadas, não adianta ter aversão por tabela, por número, e muito menos, como se diz, dar uma ajeitada numa tabela para que minha tese seja demonstrada. É preciso aproveitar esse momento, esse momento em que, com essa publicação desse livro, esse tipo de pensamento vem, está na baila, está na berlinda, e mostrar como ele é nefasto hoje, e como esse tipo de posicionamento, ele não caracteriza apenas uma direita raivosa e babantes, anti-ciência, mas ela está presente, assim, num senso comum, está presente naqueles, naquelas pessoas que se dizem de esquerda, que se dizem marxistas, no meu modo de ver, é algo pavoroso, algo pavoroso, e isso deve ser, deve ser denunciado. A pesquisa que nós temos que fazer hoje é uma pesquisa do tipo que o Lukács fez naquele momento, ao invés de fazer essa transposição mecânica, é analisar as condições sociais históricas e políticas que vêm favorecendo, porque não é um fenômeno recente, vêm favorecendo já há muito tempo posições e visões extremamente deletérias, nojentas, para dizer o mínimo, forma como a direita e a outra direita estão presentes hoje em termos planetários. Precisamos explicar por que isso. E é óbvio que essa explicação não decorre de um movimento imanente das ideias. É preciso ter cuidado com isso. Ao mesmo tempo que é preciso reconhecer o papel que elas exercem sobre a vida das pessoas, que é isso, que é essa questão, é a vida das pessoas que está em jogo, é preciso também perceber, lembrando a metáfora lá do Lucate sobre o Rio, que essas visões que surgem nesse universo, elas não surgem a partir de um movimento intestino das ideias, interno às ideias, mas por determinados condicionamentos que são sociais, econômicos, políticos, culturais, ou seja, de várias ordens. E o que está faltando é isso. Eu acho que nós estamos já há muito tempo vivendo uma carência de análises efetivas e objetivas sobre o que está acontecendo no mundo agora, e agora eu não digo hoje, eu digo desde o século XX, desde o século XX, estamos carecendo de análises que mostrem, que evidenciem o que está acontecendo de fato, e não apenas a transposição mecânica ou o uso de determinadas fórmulas que, se algum dia retrataram o que efetivamente acontecia hoje já não tem essa capacidade. Então, o momento que, de fato, nós estamos vivendo é terrível, mas esse livro, repito, mesmo não fazendo essa transposição mecânica, que seria um procedimento nefasto, nós temos muito que aprender com a análise que o Lucate empreende aí, e tentar fazer o que ele fez naquele momento hoje. Ok, muito obrigado. Eu acho que sim, inclusive tem várias mensagens aqui parabenizando pela exposição, pela clareza das ideias, pelo rigor da exposição, e tem várias perguntas, eu acho que algumas delas você já respondeu nessa sua última fala, eu vou tentar sintetizar algumas delas e no outro momento mais algumas. Tem uma pergunta aqui que foi enviada por Rodolfo Apicá e pergunta por que que Lukács não começou por Kant, por que começar por Schelling e não começar com Kant como fundador desse racionalismo. E conciliando com essa pergunta, eu tenho outra aqui que eu acho que é de Davi Emanuel, que fala sobre a relação entre Nietzsche, Heidegger e os filósofos, não dá para chamar filósofos, é uma carga demais, uma qualidade demais para atribuir, mas pessoas como Olavo de Carvalho e similares. Nesse sentido, em que medida essa produção teórica, como você disse, Lukács deixa claro isso, como essa concepção de alta filosofia desce à terra, ela ganha corpo no cotidiano, ainda que as pessoas não tenham lido, e também demonstra essa genealogia do racionalismo de Schellig passando por vários autores, se essa genealogia continua de forma rebaixada, se há presença desses filósofos tais como Heidegger e Nietzsche em pessoas que têm essa influência no pensamento contemporâneo como Olavo de Carvalho. E para finalizar esse bloco, desculpa, a extensão, há uma pergunta que questiona o seguinte, por que que essa obra é rejeitada pelos marxistas de um modo geral? Então é isso, nesse primeiro bloco. Deixa eu só anotar aqui, senão eu vou me esquecer. Ok. Fique à vontade. Veja, a primeira questão sobre o Kant. É óbvio que ele não podia partir do Kant. Naquela explicação que eu dei sobre a historicidade, limite crítico da razão, etc., podia parecer que eu simplifiquei, evidentemente, as coisas para efeito dessa exposição, podia parecer que eu estava falando o Kant. Eu falei, olha, não é o Kant. Por que não o Kant? Porque, mesmo que ele tenha aberto, vamos dizer assim, algo que o Lukács veio a criticar posteriormente de forma enfática, que é o predomínio do gnosiologismo, ou seja, o predomínio da problemática do conhecimento, da teoria do conhecimento, em detrimento de questões ontológicas, o Kant não pode ser considerado irracionalista. a razão para ele, aliás, a subjetividade transcendental é a razão. O fato de a razão ter um limite crítico a partir do qual as questões metafísicas não podem ser resolvidas, não é propriamente um déficit da capacidade humana de conhecimento, ao contrário, lembrem que a teoria do conhecimento do Kant foi elaborada, ele se debruça sobre, ao ele se debruçar sobre a física matemática, sobre a física Galileu Newton. É esse tipo de conhecimento, o tipo de conhecimento que surge com a ciência moderna, com a física matemática, que ele quer justificar. Então, de modo nenhum podemos considerar, podemos criticar o Kant sobre vários aspectos. O Hegel, inclusive, se cumpriu disso muito bem, mas não podemos identificar, não há em Kant algo minimamente semelhante ao que ocorre nesse período que o Lukács analisa. Não há uma destituição da razão. O que há em Kant é a interdição da questão ontológica por essa via, mas ao contrário, há um projeto em termos gnoseológicos de fundação de uma racionalidade que emerge naquele momento a partir da física matemática, a partir da ciência moderna, a partir de Galileu e Newton. É uma tentativa, vamos dizer assim, isso aparece nos manuais de filosofia, é uma tentativa de superar o embate empirismo e racionalismo, mas uma tentativa de superar esse embate, mas que acabou sublinhando o racionalismo e não o empirismo. Então, não foi propriamente um projeto de conciliação como os manuais de filosofia trazem. Então, é bom deixar claro isso, Kant não. Quando eu usei aquela, na minha exposição, eu falei, olha, da mesma forma que a vida humana, histórico-social, a vida humana, social, é histórica, as suas formulações ideais, as suas formulações teóricas, as suas formulações artísticas, culturais, também o são. A historicidade marca a existência dessa forma de ser, dessa forma de viver. E, como todo conhecimento, ele tem esse caráter aproximativo, isso vai em Hegel, ele vai por aproximações, a realidade é muito mais, enfim, vamos dizer, é mais rica do que a, vamos dizer, a cognição, a capacidade de a cognição, do reflexo cognitivo, há determinadas situações em que há uma crise, que há um dilema, que há um impasse, né, mas não significa que aquele dilema, aquele impasse, aquela dificuldade, seja algo intrínseco à essência humana. vejam, que o Lukács chama a atenção nesses autores, ou no irracionalismo em geral, eu não gosto de falar isso, porque cada autor participa desse processo de forma diferente, nós não vamos encontrar em todos essas mesmas características, mas o irracionalismo, ele acaba por enaltecer, por afirmar essa impotência humana diante do mundo e diante de si mesmo, né, essa impotência, essa incapacidade de conhecer, de saber, de viver, de sentir humanamente. Então, é importante salientar isso, e o Kant, com todos os problemas que ele possa ter, passa longe disso. A segunda questão, bom, o Lavo de Cavalho, pelo amor de Deus, tudo junto. O Lavo de Cavalho não é um filósofo, ele nem chega aos pés disso, eu, gente, eu também, eu confesso, eu nunca ouvi nada dele, nem quero ouvir. Eu já tenho idade suficiente para ter ouvido muita besteira, e a minha capacidade de suportar isso já, já, ultrapassou. Eu posso dizer, pelas coisas que eu já li dele, que ele está abaixo do nível desses, autores, desses ideólogos que sintetizaram, que forjaram, que trouxeram essas características que esses vários filósofos foram deixando no caminho, eles sintetizaram isso com teorias das raças. Ele está muito abaixo disso, e eu acho que a gente está mirando, quando fala do Olavo de Carvalho, a gente está mirando para um alvo errado, não é ele a questão, ele pode, os filhos do Bolsonaro podem achar ele maravilhoso, o nosso ministro da deseducação também, o nosso, aquela cara, ministro das relações exteriores, gente, não é o foco, não é ali que está o problema, aquilo é uma versão caricatural de um problema que é muito mais sério e que é colocado em um alto nível de sofisticação filosófica, coisa que definitivamente ele não possui. O Lukács chama, o Rosenberg, o Chamberlain, esse grupo que sintetizou a ideologia nazifascista, olha, é um rebaixamento de um nível filosófico assim, violento. Ele não conheceu o Olavo de Carvalho, eu fico pensando o que ele teria. E, gente, ele não é o foco, o foco está em outro lugar, está onde eu, eu venho insistindo em formulações filosóficas altamente sofisticadas que podem estar de alguma forma exercendo algum tipo de influência no que o Olavo de Carvalho falou desse ou daquele, não tem comparação, é um, acho que, ele não é o foco, ele simplesmente expressa a mediocridade a que chegamos no Brasil. Mas ele não é o foco principal, o foco tem em outro lugar. É a mesma coisa, agora puxando para outra pergunta, porque os marxistas rejeitam. aí eu preciso dizer que marxista, os quais marxistas, enfim, mas de modo geral, é aquilo que o Talvanes falou do estalinismo. a primeira forma de responder é essa. Eu vou fazer aqui uma comparação, vocês me permitem, é uma comparação esdrúxula, mas só para vocês perceberem o que eu quero dizer. Voltando a Heidegger, parece que eu estou com uma ideia fixa, que eu estou com uma obsessão com Heidegger, talvez seja, talvez seja uma obsessão, reconheço. mas que é justificável. Nesses cadernos negros, ou antes, quando o livro do Victor Farias foi publicado na França, sobre Heidegger e o nazismo em 1987. Como é que os filósofos de plantão reagiram? Reagiram da seguinte maneira. Sim, o Heidegger, ele foi filiado do partido nazista, ele, de fato, enunciou isso no discurso do reitorado de Freiburg em 1933, de fato, ele falou isso, mas a posição política, vejam, é isso que é dito até hoje, do Heidegger, a posição política do Heidegger nada tem a ver com o seu conteúdo do filosófico. Autores, por exemplo, agora que me vem à memória, como Richard Horty, que disseram que, gente, erro político do Heidegger, o Sartre também errou, fulano errou, Betrano errou, foi um erro dele, mas nada tem a ver com o conteúdo da sua proposta filosófica, a posição política dele. É isso que se disse quando o livro do Victor Farias trouxe a público esse problema e é o que continua sendo dito depois que os cadernos negros foram publicados, em que há afirmações ali explícitas de que o Heidegger estava vendo ali no nazismo uma grande esperança, uma grande revolução, ele ficou decepcionado com aquilo. Isso ele ficou, talvez porque ele imaginasse um projeto mais grandioso ainda para a Alemanha do que o terceiro Reich. Mas, enfim, é isso que se diz. Na minha opinião, o Lucate tem vários problemas, o Lucate não é Marx, o Lucate não é um Hegel, enfim, ele tem vários problemas. essas citações protocolares que estão aqui, na primeira edição da Alemanha, elas comparecem de forma muito maior do que na segunda, né, Ronaldo e eu verificamos que a primeira edição alemã, ele tem mais citações a estar, essa segunda, sobre a, a segunda edição que foi utilizada para para a tradução aqui do Ieli, mas essas citações nós vamos encontrar no Lucate em vários momentos. Isso sim é um erro político, e isso sim nada tem a ver com a filosofia do Lucate, talvez com uma ingenuidade brutal dele, uma incapacidade de perceber que não adiantava coisíssima nenhuma ele citar o Stalin, que esse livro não ia ser lido e não ia ser aceito de jeito nenhum, porque o que ele escreve aqui é algo que vai no exato oposto ao pensamento stalinista, ao pensamento de Stalin. Ele mesmo, o caso disso, quando escrevi O Jovem Hegel, a dificuldade era exatamente publicar um livro sobre Hegel que Stalin considerava como filósofo da decadência burguesa, quer dizer, ele estava indo em outra direção, mas ingenuamente, de uma forma assim, que eu custo acreditar sinceramente que ele, é um erro político, um erro, uma ingenuidade que às vezes eu acho que é absurda, de achar que citando o Stalin, dizendo o oposto que o Stalin pensa, as pessoas iam ler e iam acolher as teses dele. Eu acho que a questão dessas citações protocolares é extremamente problemática, a minha geração tomou contato com esse livro, eu tomei contato com esse livro na década de 1970, com a edição espanhola, e, de fato, eu jovenzinha ali achando já naquela época o absurdo aquilo. Aquilo me incomodava enquanto estudante de graduação violentamente. Bom, estou dando depoimento pessoal, mas é uma coisa da minha geração também, não é apenas um depoimento pessoal. Agora, o próprio Lukács, eu vou citar aqui uns dois exemplos, né, que dizem, por exemplo, respeito ao prefácio que ele escreveu A Estética de Heide, né, que há duas edições, né, e na primeira edição aparece as benditas ou malditas situações protocolares ao estádio, na segunda edição ele retira, e no prefácio a edição italiana que ele escreveu em 57, ele explicita que ele fez isso de modo consciente, como nessa versão condensada que o Talvanes refere, que foi publicado pela Luteran, já pelo Frank Benzeler, né, elas foram retiradas totalmente, e evidentemente que o Frank Benzeler não fez essa retirada sem a revisão do Lucate, o Lucate reviu a versão condensada, a última versão da versão condensada antes da publicação, em entrevistas que ele concedeu no final da vida, já, aquele jeito formal de falar do Lucate, todo, protocolar, etc, 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 ele, mas antes, antes de citar isso, foi falado aqui do pensamento vivido, o Sven Eossi, que foi um dos entrevistadores, na apresentação do livro, ele disse que, em Inoff, o Lucate reconhece que 17 tinha fracassado e que tudo tinha que começar de novo, menções dessa natureza aparecem na ontologia em alguns momentos cruciais, então, há um problema no Lucate, eu acho que há, no meu ponto de vista, tem a ver com essa, algo que orientou por toda a vida dele, de uma maneira geral, não estou falando da autocrítica, não, estou falando de tentar mudar as coisas por dentro, né, então, por que que eles queriam que o pessoal lesse os textos dele, por que que ele botava a situação protocolar para o Stalin, porque ele queria que pessoas que estão ali à frente dos movimentos, dos processos, lessem o que ele escrevia, é para ir, para ter essa possibilidade de mudar as coisas por dentro, mudar o que por dentro, socialismo, mudar o que por dentro, o partido e assim por diante, esse foi, no meu modo de ver, o grande erro do Lucate, que vocês podem dizer, mas Tere, ele estava ali na Hungria, não quis sair, devia ter saído, não pode ver, enfim, essa ilusão de querer modificar as coisas por dentro, de não reconhecer, embora haja indícios que ele reconheça, que aquilo tudo não deu em nada, ao contrário, resultou em algo terrível, uma das piores tragédias do século XX, e quando ele faz esse reconhecimento, ele vai por na autologia há indícios, há frases soltas, críticas ao estalinismo, que para mim, do meu ponto de vista, ainda são insuficientes, mas enfim, se, eu acho que a parte dos marxistas em rejeitar é a ideia de que se trata de uma obra estalinista e não é, o fato de ter citação protocolar a Stalin não significa que o Bondeudo seja estalinista, ao contrário, ele sofreu na pele, no exílio em Moscou, a condição de ser um imigrado húngaro com as posições que ele teve, de ser alguém que várias vezes se manifestou contrariamente ao realismo socialista ou a linha cultural do partido, a linha oficial do partido nesse sentido, ele sofreu na pele, ele sofreu na pele a intervenção das tropas do Pacto de Varsovia em 1956 na Hungria, então a coisa é bem mais complicada e evidentemente que não é uma resposta assim rápida que eu poderia tentar resolver. A gente entende perfeitamente, aliás, obrigado pela resposta, mais uma vez muitos comentários aqui parabenizando pela clareza da exposição, a gente agradece todo mundo que está presente aqui e pede desculpa porque não vai dar para fazer todas as perguntas, tem perguntas assim as mais baixas possíveis, a gente teria que fazer uma websérie só sobre destruição da razão para poder dar conta delas todas, o que é impossível, né? Então a gente agradece, pede desculpa porque realmente vai dar para fazer todas as perguntas, todavia a gente vai tentar sintetizar em uma só e a Esther pode ficar livre para responder, Esther, nesse momento nós estamos com uma hora e quarenta de live, que é um tempo incomum e as pessoas estão presas, presentes na live, ninguém está saindo, é sinal de que realmente estão muito interessadas. E aí para finalizar, mas aí uma questão mais geral, sintetizando várias perguntas para que você tenha liberdade de responder, como se situa a obra hoje? Por que a obra é fundamental e importante para os dias de hoje? A obra Destruição da Razão ou a obra do Lukács no seu conjunto? Desculpa, me referi à obra Destruição da Razão, Mas acho que você pode entender também a obra de Lukács. É, eu acho que de forma geral, todas as mazelas que a obra do Lukács possa ter e tem, ele foi o melhor marxista, na minha opinião, que apareceu, enfim, com todas as mazelas que ele tem. E eu quero aqui chegar num ponto importante, porque eu resvalei por ele e é uma hipótese, não é alguma coisa que eu tenha suficiente clareza ou elementos suficientes para comprová-la, para apresentá-la da forma que ela merece, que é uma questão seríssima, vários autores denunciaram essa presença do Hegel no pensamento do Lukács, que no final das contas ele era um hegeliano e não um marxista. Há análises que vão nesse sentido, mas são análises, no meu ponto de vista, um pouco frouxas, um pouco débeis. Eu quero tomar aqui um depoimento do Lukács que ele deu nessas entrevistas, o Ronaldo traduziu essas entrevistas, já vão ser publicadas em breve. entrevistas e essa declaração que ele faz provavelmente é de uma entrevista de 1968. Vejam, o Lukács morre em junho de 1971. Aliás, hoje, 3 de junho? Bom, ele morreu em junho, agora o dia não me, eu não consigo me lembrar, de 1971. então provavelmente em 68, ele diz o seguinte, em um determinado momento, em primeiro lugar é preciso contar com o fato de que, como escritor antiburgues, o antiburguesismo do início do século 20, aquela coisa que não só ele, vários questionavam a vida burguesa no início do século 20, então, aquela história de epater em francês, epater le bourgeois, assustar o burguês, questionar o burguês, o burguês, aqui eu não estou usando, não no sentido de xingamento, no sentido pejorativo, de algo que existiu, que existe, algo que existe. Então, ele falou, eu fui um escritor antiburgues, e nessa condição eu escrevi basicamente obras como A Almeas Formas ou A Teoria do Romance, a partir do que? Do que ele próprio reconhece, a gente sabe disso, de um anticapitalismo utópico romântico, é assim que ele se descreve nesse momento. E em 1918, ele diz, mudei meu ponto de vista, foi o impacto da Revolução Russa sobre ele, a participação da República dos Conselhos lá na Revolução Húngara, e passei a ver essas obras como produtos de uma etapa superada de meu desenvolvimento. Isso a gente sabe. Palmeas Formas, Teoria do Romance. Nos anos 20, procurei aderir ao marxismo. Durante esse período, surgiu História e Consciência de Classe, mais tarde, percebi que o caminho História e Consciência de Classe era, em muitos aspectos, um caminho errado. Ele faz essa autocrítica, não sei se autocrítica é o tema, ele faz essa crítica só obra, em 1967, publica, ele só autoriza a publicação de História e Consciência de Classe com esse prefácio que ele escreve em 1967. Isso todos nós sabemos. E eu abandonei esse livro também. No período posterior, o complexo de problemas do marxismo tornou-se cada vez mais claro para mim, de modo que posso dizer que meu pequeno livro, pequeno livro, qual? Introdução à Estética Marxista, de que ano que é? Década de 50 e depois de A Destruição da Razão, correto, Vânia? Eu estou me enganando com a data. Eu não lembro precisamente a data, eu acho que são quase contemporâneos, vou checar aqui e te digo. Bom, enfim, minha memória me trai nesse momento. eu nunca fui boa para datas, agora piorou a situação. Então, o que ele fala do pequeno livro Introdução à Estética Marxista? Aponta, em certo sentido, para o marxismo real, mas acredito que só agora, isso ele fala em 1968, estou no processo de formular o que ele chamava método de Marx, como ele realmente é e combater os erros que ainda hoje prevalecem. Isso é o que eu considero que são as etapas principais do trabalho da minha vida. Então, só lá, em plena maturidade, a gente percebe isso, quando a gente compara destruição, jovem Hegel, destruição da razão, estética e ontologia do ser social e depois dos prolegômenos, nós percebemos ali que é como se até a ontologia propriamente dita ele não era, ele não tinha dominado inteiramente o pensamento. então, eu estou me arriscando a falar o que eu estou falando, eu estou me expondo, eu sei disso, mas eu acho que é preciso levantar mais uma vez essa hipótese, mas de forma madura, de forma consistente e não de maneira de maneira desprovida de fundamento como muitos fazem, basta lembrar que coisas desse tipo acontecem, já aconteceram e continuam acontecendo com o Lucate, vejam lá, o artigo que, de novo, Tertulia, que ele escreveu Lucate Hartmann Uma Aliança Fecunda, ele comentou, inclusive, Tertulia, que foi a esposa dele que sugeriu esse título, ela ajudava, ela é uma escritora, que foi uma escritora importante na Romênia, ajudava muito eles, eles trabalhavam muito nos textos. O que que fez a revista Crítica Marxista? Primeiro que mudou o título do artigo, diz a influência de Hartmann sobre Lucate, e publicou um artigo em duas, em dois números diferentes, isso é uma fé, quer dizer, mudou o título, para o quê? Por uma forma completamente inapropriada, tentar mostrar que se há uma aliança que se o Lucate foi influenciado pelo Hartmann, o Hartmann como neocantiano é idealista, então logo o Lucate era um idealista. Evidentemente que eu quero tomar distância de posições dessa natureza, ao levantar essa hipótese que eu estou levantando, mas é preciso levantar, e tem uma declaração dele nesse momento, numa entrevista no final da vida que a gente não pode desconsiderar. Por que que os marxistas também rejeitam? Em grande medida, mais do que pela primeira razão, pela suposta existência de um estalinismo nessa obra, pela simples razão de que ali ele estaria concedendo uma importância demasiada a influência das ideias ou a influência da filosofia na vida das pessoas. É isso, é essa, infelizmente, é isso que 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 predomina, né, a ideia de que o que predomina é um economicismo, o que predomina é um marxismo vulgar, o que predomina é um determinismo, e o Lucate, com todos os problemas que ele tem, ele está longe disso, ele se afasta de posições dessa ordem para afirmar o exato oposto. Então, por isso que esse me parece ser o fator principal de que vários marxistas criticam essa obra, ou seja, dele ter privilegiado em demasia a, vamos dizer, a batalha das ideias, o debate ideológico. Ok, a gente agradece mais uma vez a sua disponibilidade, a gente sabe que é um desafio, é para nós e é para você aceitar um convite como esse, dado o meio que a gente está utilizando, é um meio que a gente, de fato, não tem nenhuma familiaridade, a gente queria ceder o espaço para que você se despedisse, avisa ao público que na sequência eu vou dar umas rápidas informações para quem desejar continuar sobre a publicação da discussão da razão e sobre a nossa próxima live. Então, Esté, mais uma vez, obrigado, está contigo. Eu comentava agora há pouco com o Luciano que a primeira live a gente nunca esquece, né? Então, eu acho que eu não vou esquecer essa experiência. De fato, para a minha geração é uma... É estranho você não ter esse contato com as pessoas, ver a... poder... poder... reagir, ver as reações, né? Acho que faz falta, mas é um recurso fundamental. Eu acho que a gente não deve demonizar a técnica, né? Nós devemos nos valer dela, de tudo que ela nos... que a técnica nos propicia. E devemos utilizar com mais frequência esse tipo de coisa. Eu acho que os jovens devem utilizar. Eu acho que eu já... já... essa provavelmente é a primeira e a última live, mas, enfim, os jovens devem assumir isso, eles têm muito mais facilidade, eles manejam esse recurso com muito mais intimidade do que eu, pelo menos, e eu acho que eles devem estudar mais, né? Se dedicar mais ao estudo, a ler, a... e... estou me lembrando de agora, vocês me perdoem, mas isso me veio à mente, agora, nesse momento, foi um artigo que o Chazin escreveu, que foi publicado na editora brasilense no início da década de 60, eu não me lembro se foi 61 ou 62, em que ele, militante do movimento estudantil, à época, escreveu um artigo cujo título é, era, é ainda, tarefa do, debate ideológico, dois pontos, tarefa do movimento estudantil. Então, é isso que, essa mensagem, de alguma forma, que eu queria passar, vocês jovens, têm que tocar o barco de todas as maneiras, continuar a luta e buscar alternativas. Enfim, era isso, e queria agradecer agradecer ao Talvanes, ao Luciano, que está aí na produção, aos membros do Instituto Lucate, e parabenizá-los pelo trabalho, pela dedicação, e vamos fazer o lançamento do livro, esperamos o livro para poder fazer o lançamento deles, e quero também agradecer a todos que ficaram me ouvindo até agora. Obrigado mais uma vez, foi maravilhoso, viu, não pode ser a última não, porque você saiu muito bem, e os comentários não deixam isso ser mentira. Então, a gente agradece mais uma vez, eu sei que está todo mundo ansioso para ter algumas informações, vou passar rapidamente, porque, de fato, devem estar cansados, e nesse sentido a gente agradece a paciência, mas é difícil de se desligar de uma temática tão interessante com essa exposição bastante clara e coerente, sobre a destruição da razão. Ela se encontra nesse momento em fase de revisão da diagramação, ela já foi completamente diagramada, eu esqueci de dizer anteriormente, mas a gente contou com a colaboração também de um outro não-membro nesse processo, que foi o Federico Lambertutti, que cuidou de fazer, junto conosco, a adequação ou a equiparação da nossa paginação com a paginação da WERC, do original alemão, ou seja, a nossa diagramação está estruturada da seguinte forma, ela segue a mesma numeração e a mesma paginação da edição de 1960 da WERC de Lukács, no tomo 9, então está igual. Por que a gente utilizou desse recurso? Para facilitar exatamente aqueles pesquisadores mais cuidadosos, aqueles pesquisadores que vão se deter com maior cuidado sobre a obra, a gente sabe que não é todo leitor que vai fazer isso, vai ser uma pequena parte do público que vai adquirir o livro, mas que ele tenha a possibilidade facilitada de localizar aquilo que está em português no seu original alemão, de forma que ele possa confrontar, confrontar, tirar dúvidas, ver as insuficiências que, evidentemente, qualquer tradução deixa, então a gente vai oportunizar essa facilitação para aquele leitor especializado. Inicialmente, nós pretendíamos lançar a distribuição da razão em versão bilíngua. Por que nós desistimos de fazer isso? Porque o custo ia aumentar sensivelmente. Ela ia ficar cerca de 70% mais cara. Ou seja, a gente ia quase que dobrar o preço da distribuição, o preço final para o leitor da distribuição da razão para atender o pequeno público. E a gente pensou, se a gente disponibiliza, que aliás, já está disponibilizado na internet essa versão da Verk alemão e faz a paginação de acordo, a gente tanto atende aquele leitor que não vai se interessar que a maioria por fazer esse cotejamento e vai poder ter o livro no menor preço e ao mesmo tempo aquele pesquisador mais aprofundado que vai desejar fazer o cotejamento, ele vai ter isso facilitado. Então, foi uma saída que nós encontramos para atender todas as necessidades e fazer com que a obra chegasse. Claro que publicar em bilingue seria excelente, mas, como a gente disse, não ia atender a todos, ia encarecer bastante custo final da obra. A obra, praticamente, não seguiu ainda para a gráfica pela seguinte razão, ela está em processo de revisão, de diagramação, mas a gente não está acelerando esse processo porque a gente só vai se dirigir para a gráfica quando essa quarentena, essa pandemia estiver acabada. O nosso entendimento, o entendimento coletivo do IEL, é que, neste momento de pandemia, não faz nenhum sentido a gente contribuir para que o processo coletivo tenha curso. Não faz sentido a gente contribuir para que os trabalhadores se submetam às condições de risco que nós não queremos nos submeter. Então, a gente só vai encaminhar para a gráfica depois que as condições sanitárias, de seguridade, do ponto de vista do Covid, estejam estabelecidas. A gente está prevendo que isso possa se resolver dentro dos próximos dois meses. De fato, agora a obra está em reta final, portanto, está mais perto do que nunca. Está certo? Então, a gente agradece a paciência de todos os leitores que aguardam ansiosamente pela publicação, mas a gente tem todos esses percalços. Nós somos poucos, nós somos pessoas que se sustentam no trabalho voluntário, nessa compreensão política que é esse trabalho editorial nosso e é só o que a gente pode fazer. Então, a gente agradece, a gente entende que a gente recebe essas respostas que todo mundo compreende, a gente não recebeu nenhum questionamento, todo mundo compreende a razão desse percurso tão longo que a destruição da razão, a sua publicação, está tendo, é diferente de outras obras que nós tivemos mais facilidades, como, por exemplo, Pensamento Vivido, cuja tradução já tinha sido realizada e que externo incendeu, ou do mito da dominação masculina, que foi o fundamental que nós publicamos no ano passado, mas que a gente contava com um quadro que fez uma tradução primorosa que foi a Suzana Jimenez. A gente está pretendendo que nos próximos anos nós tenhamos, dentro do nosso interior, pessoas que cuidem dessas traduções, mas essa da destruição da razão não dava para nossos quadros realizarem porque exigia um domínio que efetivamente nós não temos. Então, a gente foi humilde no sentido de reconhecer isso e buscar os meios para a realização. Nesse sentido, a gente conta e agradece com todos que colaboraram. Informando que o canal está aí, todas as nossas lives vão ficar salvas, a gente não vai entrar nessa rotina louca de lives, então a gente vai fazer isso permanentemente, a gente vai deixar no canal todas as palestras, lançamentos que eventualmente nós vamos fazendo, vão ficar disponíveis no nosso canal. A gente pede que sigam o nosso canal, ponham lá o sininho para receber as notificações e a gente informa também que a próxima live vai ser dia 8 de julho, vai ser a live com a Suzana Jimenez, também a outra pessoa que nunca fez live e que não tem familiaridade e que aceitou o desafio dada a importância e a necessidade de se difundir essa obra. Então, a gente já agradece antecipadamente a disposição dela e, enfim, vamos esperar essa data. Para finalizar, a Estética e a Razão, amanhã é aniversário de falecimento do Lukács, 49 anos, e sobre a outra questão que ela levantou, que foi do Introdução à Estética Marxista, ela foi publicada em 57 em italiano e só 10 anos depois teve edição em alemão, porque justamente quando o Lukács escreve e pensa em publicar, acontece os eventos de 56 na Hungria, então foi publicado em 57. Bom, é isso, a live vai ficar disponível, vocês divulguem, para quem não assistiu, a gente agradece a paciência de vocês, a gente pede desculpa porque, de fato, é um ambiente que a gente não está acostumado, mas a gente entende que foi um sucesso. Então, até a próxima, pessoal, e conte com a gente nessa luta política pela superação do capital. Até mais.